Quem são as namoradas e os namorados dos principais atores e atrizes de Carly atualmente em 2021 na vida real? Descubra aqui agora com exclusividade no Telehoove! É claro! Olá! Eu sou Matheus Benetti e você está no Telehoove, seu canal de séries e telenovelas de velhinhos adolescentes. E hoje no Telehoove, pessoal, a gente vai fazer uma verdadeira varredura, a gente vai investigar e revelar aqui para todos vocês que estão assistindo esse vídeo quem são as namoradas e os namorados dos principais atores e atrizes de Carly atualmente em 2021 na vida real, né? Aproveitando que a Carly voltou, vamos ver aqui com quem o elenco está namorando e quem está solteiro também na vida real, quem não está com ninguém. Então, sem mais enrolação, bora lá, galera! E a gente começa aqui, pessoal, vendo quem é a namorada do ator Tim Rossi, se é assim que se fala mesmo, será que é assim mesmo que se fala, pessoal? O diretor Franklin de iCarly, que atualmente, de acordo com o que a gente acabou checando aqui na nossa apuração, não está namorando com ninguém. Sim, Tim Rossi, apesar de já ter uma idade um pouquinho avançada, espero que ele não fique bravo com isso, que é verdade, está solteiro na vida real, de acordo com o que checamos atualmente, pessoal. Já David James, um dos professores da iCarly lá, bastante emblemático nas primeiras temporadas de iCarly também, é outro que está atualmente solteiro na vida real, sem estar namorando com ninguém, de acordo com o que a gente checou aqui na nossa apuração do Teleruva, pessoal. É mais um, a vida não está fácil para os atores e para as atrizes de iCarly, está todo mundo solteiro, está todo mundo mesmo querendo não namorar com ninguém, né? Já começamos com dois aqui solteiros. Agora, pessoal, temos o status de relacionamento de Bobby Brown, o amigão do Spencer Ocustela de iCarly, que é mais um, de acordo com o que checamos, que no momento, em 2021, se encontra solteiro na vida real, sem estar envolvido, pelo menos, em um relacionamento sério com ninguém, declarado de forma oficial, pessoal. É isso aí. E juntando agora, são três solteiros, três no clube dos solteiros de iCarly, gente, que isso, que isso, produção, vamos ver, vamos ver isso aí. E, galera, mais uma a vigorar no clube dos solteiros é a atriz Lassi Musla, que interpreta a nova personagem do revival de iCarly, a rapper, a rapper Raines, que no momento da vida real, se encontra completamente solteira, sem estar envolvida em um relacionamento sério com ninguém também. E agora, pra quebrar completamente esse negócio de solteirice aqui, temos um casal de atores e atrizes que atuaram em iCarly. Temos agora os status de relacionamento duplo da atriz Danielle Monroe e do ator Jeremy Rowling. O Lilbert de iCarly e a Nora de iCarly, que, adivinha, pessoal, atualmente na vida real estão casados, sim, os dois estão casados e formam um casal na vida real. É isso aí. Lilbert namora com a Nora na vida real. É isso aí, galera. Por mais esquisito que seja, não, também não é tão esquisito, porque o Lilbert era um personagem esquisito de iCarly, e agora está casado na vida real com uma personagem esquisita de iCarly, a Nora de iCarly. Olha isso aí. Lilbert e Nora juntos. Já imaginou se isso acontecesse em iCarly também, pessoal? Casal dos esquisitões aí, ó, juntos. Que coisa, que coisa, pessoal. Já o Reed, Alexander, o Neville de iCarly, que queria ficar com a Carly, namorar com a Carly na aflição. Pelo menos, na vida real, o ator se encontra solteiro, o ator se encontra completamente solteiro na vida real, pessoal. Sim, ele não está namorando com ninguém, de acordo com o que a gente chegou aqui no Telehofer. Jamarie Jenner, a mãe do Fred, em iCarly, também é mais uma das atrizes de iCarly, atualmente na vida real. Não está namorando com ninguém, ela está completamente solteira na vida real, de acordo com o que a gente chegou, pessoal. Tamanho do Fred, pessoal, partimos para ver quem é o namorado na vida real da atriz de iCarly, Mindy Starling. A senhorita Briggs de iCarly, que atualmente na vida real está namorando, sim. A atriz namora na vida real, por hora, com o diretor, Matthew Murray. É uva, produção. Temos mais alguém de iCarly namorando aqui, para o vídeo não ficar veinho na hora que a gente apresentar aqui, para ver que todo mundo está solteiro. Já o Eta Monkey, pessoal, que viveu o mini Gibi, o irmão do Gibi, de iCarly, atualmente na vida real. Conforme a gente chegou também, é mais um de iCarly a estar solteiro na vida real, a não estar namorando com ninguém. Pois é, pessoal. E fazendo companhia ao seu irmão também, quem está solteiro, pessoal, na vida real, atualmente, conforme a gente chegou, é o ator Noah Monkey. Sim, o Gibi de iCarly. É, coitadinho do Gibi, pessoal, ainda continua solteiro, pelo menos, na vida real. Do Gibi, pessoal, temos agora o status de relacionamento do ator Jerry Trainor, que, de acordo com o que a gente chegou na vida real, se encontra completamente solteiro. E, inclusive, há cerca de uns dias atrás, pessoal, o Jerry Trainor foi flagrado em um dos sites de relacionamento, lá com um perfil ativo. Um site, tipo o Tinder, aí, onde ele procurava uma namorada para ele. Sim, o ator de 44 anos de idade está solteiro. Agora, imagina, alguma garota está lá procurando um namorado em algum site de relacionamento e se depara com nada mais, nada menos que com o Jerry Trainor lá procurando uma namorada. Que coisa, que coisa. Acho que vai pensar até que é fake, não vai nem acreditar que é o verdadeiro Jerry Trainor lá em aplicativo de relacionamento. E agora, de 5, 4, 3, 2, 1, pessoal, chegamos para ver o status de relacionamento do ator Nathan Chrissy. Sim, o Fred de Icarne. Que, na vida real, não casou com Icarne, mas, atualmente, está casado. Sim, já é pai de família, inclusive, na vida real. Nathan Chrissy, pessoal, na vida real, está casado com a americana Elise Chrissy. Chrissy com quem, inclusive, como vocês podem ver aí, em uma foto, ele já tem uma filha na vida real. É isso aí. Fred já é papai de família, pessoal, resumidamente. Se o Fred está casado, já por outro lado, a Janet McCurry, o seu par amoroso em Icarly, né? A nossa querida Sandy Icarly. Atualmente, após já ter tido, desde o tempo de Icarly, alguns namorados aí, conforme ela já foi flagrada, já assumiu publicamente. Mas, atualmente, ela se encontra completamente solteira na vida real. Ela não está namorando com ninguém, né? Está na pista aí, pessoal. E, para fechar, pessoal, temos o status de relacionamento, que é o namorado na vida real da Miranda Cosgrove. Obviamente, não podíamos fechar diferente. A Carly Say, de Icarly. Que, no momento, na vida real, não está namorando com ninguém. Miranda Cosgrove se encontra completamente solteira na vida real, pessoal. E aí, pessoal, essas são as namoradas dos principais atores. E os namorados das principais atrizes de Icarly, atualmente, em 2021, na vida real, de acordo com o que checamos. Que tem como maioria do seu elenco, atores e atrizes ainda vigorando no Clube das Solteiras, sem estar envolvido em um relacionamento sério com ninguém. Conforme vimos aqui, são poucos os atores e as atrizes que estão envolvidos com a Icarly, que, atualmente, têm um relacionamento sério. São casadas na vida real, como a gente pôde conferir. Dessa forma, pessoal, sem se estender mais tanto, já vou pedindo para você que gostou desse vídeo aqui. Gostou de descobrir quem são as namoradas e os namorados da galera de Icarly. Para que não esqueça de deixar o seu like e de descer aqui embaixo, obviamente, e se inscrever no nosso canal. Fiquem todos com Deus. Abração. Fui, pessoal. Fui, pessoal.